Vereador Ao vereador, cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo, no caso prefeito. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis, está a lei orçamentária anual que define onde deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos munícipes. Também é de dever do vereador verificar se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais. Envie suas dúvidas para Para ter mais informações, entre nos sites que estão na sua tela. Acesse o nosso site www.a.m.gov.br